Positivo, ele está mais do que certo. Está na linha certa. Manda ele nessa linha que ele está indo até o fim. Boa sorte e uma boa tarde. Ele quem está indo certo? Certo o governo. Por quê? Porque ele está correto. Por quê? Porque o que apareceu para cima dela não foi como apareceu Jesus em Nazaré. Entendeu? Dá para destruir o restante. Tá bom, muito obrigada.